É isso aí pessoal, é a grande feira livre aqui na cidade de Ipiapim, na Cearapense, uma feira boa Estamos aqui com nosso amigo Estevam, você mora onde meu amigo? Sítio Moitinga Sítio Moitinga, aí você sempre tá acompanhando o canal Sempre tô ligado no seu canal aqui na feira daqui, feira do lado aqui do Ipiapim, né, São Benedito Sempre acompanhando o vídeo, né? Sempre acompanhando o seu canal, e é show, todo mundo tá na Moitinga ligado no seu canal Aí você quer mandar um alô aí pra família, pros amigos? Vou mandar aqui um alô pra minha mãe, meu filho, minha esposa tá aqui comigo, aqui na feira E o pessoal todo mundo tá ligado no seu canal aí, tão me assistindo Aí você refazer umas compras, né? É, refazer as feiras aqui, que a gente mudou do Bajara pra cá, né? Feira do Bajara pra cá, só a gente tá vindo pra cá, todos os domingos aqui Feira boa, arrochada, tem de tudo Tem de tudo e preço bom, né, amigo? Preço bom, preço bom A gente tá sempre aqui ligado com você, viu? Obrigado aí, tudo de bom, viu, meu amigo? Valeu, tudo de bom pra você também, meu Valeu, meu amigo Olá, galera, bom dia, é a tradicional feira em Piapim, na Ceará Olha a barraca da família É a barraca da família Hoje é dia de chuva, né, meu amigo? É, hoje, um pra dois é cinco, só um é três Um é três, dois é cinco É um é três, um pra dois é cinco Opa, um é três e comprar duas é só cinco reais Essa daqui é roxa também, meu amigo? Também E é o tomate, meu amigo? O tomate é com quatro, dois é cinco também Opa, comprando um é três e dois é cinco É, valeu Tudo de bom, meu amigo E metão só dois reais Valeu A barraca da família É isso aí, pessoal Veira em Piapim, na Ceará Conversar com os amigos Pegar os preços e as novidades Hoje tem milho assado na hora E aí, bom dia, meu amigo Olha o milho assado na hora Só dois reais, né, meu amigo? Só dois reais, né, meu amigo? Só dois reais pra acabar logo Tem cozido e tem assado Tem, com certeza, viu? Cheira movimentada Aqui é a principal É isso aí, pessoal Centro, dedo no like e compartilha Olha o que tem pra todo gosto, hein? Qualquer gênero, qualquer estilo Tá aí muita fruta, muita gente Muita gente aí prestigiando a feira Pessoal, são aí nove horas da manhã É qualidade e preço bom Aqui na cidade de Biapina Com a melancia, pessoal Olha o nosso amigo aí, meu amigo É o Clóvis do Ferrujo, pessoal Quem quiser comprar, só chegar aqui na feira da Ibiapina Compra, vende e troca, né, meu amigo? Compre, vende e troca Tem até faca nova hoje, né, meu amigo? Tem faca de 10 reais 10 reais essa faca, cabo branco, né? Só 10 reais Só 10 reais Tem a gente vende 10 Ah, e tem prego também, né, meu amigo? É 10 reais, né, meu amigo? 10 reais 10 reais Pregos de 15 reais 15 reais Vem quantos pregos aí? É um quilo Ah, no quilo, né? No quilo Picaria de 50 É tudo aqui Isso aqui, isso aqui o que é, meu amigo? É para sanduíche Ah, é para sanduíche, né? Isso aí é antigão, né, isso aí? Antigão, é para sanduíche, é Muito antigo mesmo Muito antigo Tudo nosso amigo tem aqui, pessoal Só chegar e procurar nosso amigo aqui No centro de Imbiapina Todos os domingos, né? Clóvis do Ferrujo Meu amigo, obrigado e boa renda Bom trabalho, viu? Tchau E aí, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Bora, saímos daqui a pouco, lá Vamos lá, viu? E aí, bom dia, meu amigo? Está aí nosso amigo aí, tá? As vendas estão boas, não estão, meu amigo? Estão boas E aí, tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Maravilha, graças a Deus Você acompanha o canal aí? Com certeza, viu? Sempre Se quiser mandar um alô, meu amigo Pode ficar à vontade Viu, meu amigo? Pois tudo bom, meu amigo? Obrigado aí pela audiência, né? Obrigado Vamos seguindo aqui na feira, pessoal É o TV Inácio Drone E senta o dedo no anjo Olha aqui, pessoal É os potes, tudo aí no barro, né? No barro Muito bonita aqui a arte na Ibiapina E aí, bom dia, meu amigo Você está só fazendo a contagem aí, né, meu amigo? Não defenda Está bom? Está bom Está de quanto, meu amigo? A unidade é R$1,00 A unidade é R$1,00 É o ovo caipira, né, meu amigo? Ovo caipira, pessoal R$1,00 a unidade É quantos tem aí, meu amigo? Aí tem uns R$10,00 ainda, né? Tem é mais Tem mais de R$10,00 aí Tem E o feijão está? O feijão é R$5,00 O mais barato é R$5,00, né, meu amigo? Qual é o... Esse aqui é R$3,00 por R$20,00 Esse aqui é R$3,00 por R$20,00 R$3,00 por R$20,00 Ele ali é R$6,00 Esse aqui é R$6,00, né? O branquinho é R$7,00 O branquinho é R$7,00, né? O arroz da terra, gente, ó Olha o arroz da terra R$7,00, né? Bom, o texto do outro tem O texto do outro R$7,00, R$7,00 do arroz da terra Vamos levar? R$7,00 Esse aqui é o carioca, meu amigo? Carioca R$7,00 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 É feito na Viçosa, é, meu amigo? Parizinha amarelo na região quadrada, ó Ei, tu me lembra? R$7,00, meu amigo? R$7,00 R$7,00 Ô, Caipira, amigão R$7,00 Meu amigo, obrigado e boas vendas, tudo de bom aí Você tá desaparecido? É não, eu tô por aqui Tô dormindo na sala Da hora E aí, meu amigo, bom dia Bom dia Olha as coisas melhorando aí Nossa amiga, aumentou a barraca já Graças a Deus, né? E vai... Tá começando a serenar, né, meu amigo? Tem sempre vini aí, esqueci não É, sim Pra nós, já deu uma chuva, né? Já choveu, né? Aí, a sacola aí, mano Já tava precisando, né? Que a terra seca ligeiro, né, meu amigo? Seca ligeiro Opa, tudo bom, meu amigo? Tudo bom Isso aí é qualidade e preço bom Quanto é o litro da farinha, meu amigo? R$4,00 aí, gente R$4,00, pessoal O litro da farinha Aí eu faço tanto que a pessoa quiser Viu? Aí a pessoa chega na... Vende na medida É, tudo que a pessoa quiser Aqui é quanto, meu amigo? Duas por cinco Duas por cinco, pessoal Duas por cinco Tem a grandona, que é cinco Ah, essa daqui é R$5,00 É, que é o pacotinho É a peta, né? É a rosca Ah, é a rosca, né? A peta é aqui, ó Eu tenho a peta redonda E essa aí Palitinha Ah, quer dizer que essa é a rosca E essa daqui é a peta, né? É, essa daí é a peta Mas, meu amigo, o gosto é o mesmo, né? Não muda alguma coisa? Eu... Pra mim, eu acho que o gosto é o mesmo Acho que depende mais do gosto da pessoa, né? É, eu acho que só muda só o nome Que ali é a rosca, né? E aqui é a peta, né? É, mas o... O gosto eu acho que é o mesmo Que é a mesma receita Agora, bom mesmo é a goma A goma é... Goma é... O litro é quanto, meu amigo? Cinco, chefe Cinco reais, pessoal Cinco reais Aqui já é o litro, é mesmo? É o litro feito, aí Já é o litro, cinco reais Aí o quilo Aí, aí... Aqui é sete Aqui é sete, que é o... É, porque o litro... O quilo peneirado, ele dá litro e meio Aí é, né? Aqui dá mais Meu amigo, obrigado, tudo bom? Boas rendas Seu nome é o... Procurar... Chegando aqui na Ibiapina, pessoal Só procurar o nosso amigo Wagner O Wagner da Goma e da Rosca É, o Wagner da Goma e da Rosca Falou bonito, nossa amiga aqui E aqui é o encontro dos amigos É, aqui é o encontro dos amigos Que é o encontro dos amigos Que é o que tem aqui Rapadura, bolo, batidas E aquela conversa boa, né, meu amigo? E a conversa boa E um alô Lá para a Praça do Estado Lá para São Vendito Lá para todos os cidades da Ibiapina É isso aí, alô para todo mundo aí Aos amigos ravinheiros Ainda tá cedo aí, né? Tá faltando uns ainda Ainda tá faltando uns ainda aí, pessoal Ainda tá faltando Tá E mandar um alô aí lá para as casas de São Francisco Para as casas de São Francisco Lá tem qualidade e tem preço Entrega rápida Entrega rápida Entrega rápida É isso aí Se você levar três é dez Nossa amigo, tem preço e tem qualidade Tem preço e tem qualidade É pra mim, meu amigo? É Obrigado aí, meu amigo Nada, meu amigo E mandar um alô lá para... É Sofia o nome da minãzinha Tá, Maria Sofia Maria Sofia Maria Sofia lá na... E para as outras do... Rio de Janeiro das Casas São Francisco Maria de Pátio Ah, Maria de Pátio Maria de Pátio Maria Yasmin e Maria de Pátio Maria Yasmin e Maria de Pátio Maria Yasmin e Maria de Pátio Obrigado, viu pessoal Obrigado Valeu Valeu, meu amigo Olha o nosso amigo aqui Já vai passando direto Não, eu tô por aqui já, meu amigo Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus Olha aí Olha, hoje tem novidade, viu? Olha o que é isso aí, meu amigo Isso é uma lanterna É uma lanterna, né? Olha só que maravilha É uma lanterna É uma lanterna Como é que ela funciona? Aí ela liga essa luz Isso aqui é um sinalizador Mas ela... Tirando isso aqui, ó Ela... Vira uma lanterna normal Ah, pronto Entendeu? Isso aqui é só um sinalizador Correio legal É quanto ela? Essa aqui tá R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00, pessoal E essa aqui... Essa aqui tá R$ 55,00 Tá bem... Quase a mesma coisa Só que essa aqui é uma peragem a mais R$ 55,00 Quanto ela? Primeira qualidade R$ 30,00 R$ 30,00, pessoal A bicicleta Olha o luxo aí Maravilha de bicicleta As motinhas Nossa, de boa É R$ 30,00 As motinhas também R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00, pessoal Aqui R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 Ah, isso aqui é novidade também É novidade também É só chegar aí, pessoal Mandar um abraço lá pro pessoal Os familiares dela Fica lenta Na praça do Estado Pra Valdirinho Com o Erasmo Com a Luzinha Dormiga... 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 Ela tá sempre aqui com a gente Ela tá sempre aqui com a gente Sempre ele tá falando, menino Sempre ele Com a Luzinha Aí você botou, né A Valdirinho O Erasmo O Johnny Chegou a Luzinha A Luzinha Chegou a Luzinha A Luzinha A Luzinha Aí você vai mandar um alô pra quem é, minha menina? O meu neto, o Vito Eitor, Rebeca, Arthur Todos os meus netos Um abraço Aqui na Ibiapina, né Aqui em Ubajara Aí em Ubajara, né E aqui na Ibiapina, Vito Como é o seu nome, minha menina? Ana Francinha Ana Francinha Aí todo domingo você vem fazer suas compras, né, minha menina? Aqui na Ibiapina É... É maravilhoso a feira Aí você passa aqui e vê aqui as novidades da nossa amiga aqui, ó É maravilha É o Zequinha do Importado sempre tá trazendo novidades Olha como é fofo Domingo Domingo meu neto, eu Ali, viu, domingo? Viu Viu, avô O que a avó tá fazendo na feira, na rua? Pois, tudo de bom, minha amiga, viu? Tudo de bom aí, boas compras Poxa, meu filho, eu lhe adeço em Rio Amém Agora foi meu neto em Rio Tá seis anos que eu não vi Ah, ele mora aonde, minha menina? Mora... Aí, na entrada aqui do... Pra cá de São João Ah, pronto Pai dele faleceu, nunca mais eu vi ele Ah Pois, tudo de bom Falou pra ele aí Falou pra ele aí Meu amigo, aí aqui é quanto? Isso aqui é novidade também Isso aqui, né? É Isso aqui só tá trinta reais Trinta reais Trinta reais Trinta reais também Esse... Esse... Trinta reais Temos as balancinhas também Chegaram agora Chegou balança, pessoal Calculadoras, tá? Quanto é a balança? Essas câmeras de monitoramento aqui, ó Né? A balança é quanto? A balança é trinta reais Trinta reais Aí tem essa câmerazinha aí que... Filma ao vivo É, tá na promoçãozinha por cem reais Cem reais, pessoal Cem reais Só chega aqui no nosso amigo aqui que todo domingo ele tem novidade É, tem parceria de brinquedos, bicicleta, lanterna, tipo... É... Variedade de coisas Variedade Tudo barato E as bonequinhas aqui, pessoal Quem quiser boneca, nosso amigo tem boné Pois tudo de bom, viu, meu amigo? Boas vendas Obrigado, tá? Tudo de bom Os abraços já foram repassados, né? Já? Mas se tiver algum pode mandar Tá legal não, tá tranquilo, hein? Com 40 anos Pronto Domingo a gente nos abraça É, verdade Valeu Pois tudo de bom É isso aí, pessoal Gratidão a todos vocês aí que acompanham o canal TV Inácio Drone Valeu